Música Nós estamos aqui, viemos hoje visitar Titia que há muitos anos que a gente não se via, 10 anos e estamos aqui hoje no seu sítio, rodeado de flores, de pássaros coisas bonitas, nuvens lindas, olha, flores de todas as espécies Temos aqui criança bonita Então nós estamos aqui com a turma as cinco rebeldes A primeira rebelde é a esposa de Carlinhos que vai dar boa tarde e vai falar umas coisinhas Boa tarde Tudo bem, querida? Tudo bem Seu nome? Beleza Quantos filhos? Três Esposa de Carlinhos Aqui está minha mana, é Dilma É Dilma Seu nome é Dilma Quantos filhos? Um filho Ah, dois, né? Dois filhos Dois filhos Aqui está a Miriam Amiga de Joelma Fala de você Como é seu nome? Eu sou Miriam Só tenho um filho Aquele bebê lindo que passou mais Esse é o concurso de Miss Gabriela Aqui está Jojo Oi Fala de você Eu sou Joelma A gata da turma A gata da turma Quantos filhos? Dois Dois filhos e os nomes? Roberta, Gilmar e Miriam Três Sim E aqui está a anfitriã A homenageada A dona da residência Do sítio A nossa tia A irmã A irmã do meu pai Minha tia E a escritora Brevemente é o lançamento Do seu livro Que já vem trabalhando Há muitos anos Fala um pouquinho da senhora Cada dia que passa Eu amo mais esse sobrinho Adoro ele Sabe? E não sei mais nem o que dizer Fala dos filhos Do seu marido Tenho um marido lindo Eu amo esse marido de paixão Está vendo? Está Está Aí os filhos Tem meus filhos que eu adoro Está tudo hoje aqui comigo Eu estou muito feliz Acho que vou passar muito tempo Me lembrando dessa data Sabe? Que Deus abençoe esse sobrinho lindo Que chegou de Portugal Muito obrigado Lindo, 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 lindo Está muito linda Está passando aqui meu gelo Lindo Aí vamos aqui Aí vamos aqui Ao Carlinhos Que é o esposo de Tereza Carlinhos Que é filho de Tereza Meu primo Filho de Tereza Esposo de Tereza Filho de Tia Thelma Perdão Tereza Viu? E aqui Pimba aí Pimba aí Pimba, pimba E nós temos aqui Alex Que é o irmão O esposo de Jojó Com o filho de Miriam Que se chama João Mateus É o neto de Joel João Mateus E aí está a família Cadê o Beto? Chame meu marido aqui Chama-lhe de Tio É Dilma Aí nós estamos aqui Com o esposo Daniel O esposo Olá, tudo bem? Prazer, Daniel Que é o pai Do João Mateus Mais conhecido como Dandam da Zona Norte Dandam da Zona Norte E aqui nós temos A árvore genética Que chama-se Pé de Pimba Tá liberado? Por causa Da maneira Da sexualidade Dessa semente Que é Parece uma cabeça De Pimba Se vocês prestarem atenção É mesmo Parece Com coisas Que não deveriam pensar Chega tio Fica aqui E aqui vem ele O homem O esposo O meu tio lindo Beijinho Ô coisa linda E o Beto Que é o amor da vida Da minha tia De meu tio Pronto Pra botar no YouTube Essa coisa linda Aqui Segura aqui Aqui Pode filmar Aqui a minha tia Olha Tá filmando Eu amo Meu sobrinho Parece Eu sei Eu também te amo Fazia dez anos Que a gente não se via Eu cheguei de Portugal Não tinha vindo aqui agora E vim Passaram aqui uma Um dia Mas eu venho É a Páscoa Mas eu venho passar aqui um mês Então pra Portugal Para o Brasil Pra Mossoró Um beijo Essa planta ali também Qual Já filmei ela Qual Ali tá Jeová Jeová e meu primo Cadê a planta que você disse? Aqui tá os meninos de tio Beto Vou mostrar os filhos aqui Vai botar no YouTube Eu e o Ibama não é atrás dele não? Não Não Ele sabe que eu sei Tito tá dizendo Cuidado na internet Cadu o Ibama atrás de mim Aê rapaz Aqui tá Juninho Meu primo Filho da Jojo Aqui tá meu cunhado Que chama-se cuecão de couro Ele tá muito feliz Porque ele começou a jogar Uma aposta de baralho Já vai Ganhando não sei quantos Dez mil euros Cadê a planta Dilma? Aqui ó Com a mesma Julieta Mostra aqui Quanta mais linda que tem aqui Nossa como é grande Tem que rodear Tudo isso E a Zê Tá todo mundo deitado Ali são as bananeiras Deixa eu ver se dá pra pegar Onde titio Colhe as suas bananas E aqui é plantação de milho Plantação de milho Ai como é linda né Dilma Romeu e Julieta é o nome Aqui a rede do descanso Da minha irmã Essa planta também é muito linda Essa planta também é muito linda Tem mariquinha e tia dela Ali as bananeiras Onde ele colhe as suas bananas E aqui é onde ele fez a sua plantação de milho Deste ano Já tem E ali no final são as bananeiras Onde vocês podem ver Já tá ficando escuro A tardinha já é o final da tarde Ali são os seus Ali tem um pé de mangueira muito bom Muito bonito Que dava manga Ali tá os fracos Que vocês Que a gente chama de Guiné Mas não sei se dá pra pegar Não dá não Lá no final tem Os fracos Se vocês prestar atenção Tem os Guiné Tô fraco Tô fraco Tô fraco Tô fraco São os Guiné Não sei como é que vocês chamam Olha aí o quintal dele Das plantações Arrudei a casa todinha Com muita bananeira ali Os pés de banana São muitos hectares de terra aqui Que ele tem com bananeiras Muitas bananeiras E aqui os meninos dele Que ele cria Vem cá pretinha Esse pretinho Muitas bananeiras Muitas bananeiras Assegrem Muitas bananeiras Assegrem Esses Assegrem Isso aqui é um pé de flor boã, que a gente chama-se flor boã, muito interessante essa árvore que mamãe também tem em frente a nossa casa, e também tem aqui em titia, por causa dela, e aqui vou mostrar as bananeiras, os pés de banana dele, são muitos hectares de bananas que ele tem aqui, são muitos hectares de bananas. Ele sempre gostou muito, então hoje é um exportador de banana, eu acho que são quilômetros e quilômetros de banana aqui. Titia, que banana é essa? Que tipo de banana é? Casca verde? Ah, banana leite! Banana leite. Ele tem por volta de dois mil... São quantos pés? Ah, dois mil e setecentos pés de banana, entra por aí, são mais de um quilômetro de banana daqui até o final, com mais uns dois quilômetros de bananeiras que vai até o final dessa nuvem linda. Queria que os fracos viessem mais pra cá, mas... Queria que os fracos viessem mais pra cá, mas... Muitas plantas de arborização, flores de todas as espécies, ela tem aqui no terreiro dela, no quintal da casa dela, no sítio, onde a gente passou. Linda esta aqui, olha só! Chama cianinha, é buganvilha, mas é cianinha. É um tipo de buganvilha que é muito raro, mas é muito lindo. Aqui, não é buganvilha, buganvilha, é este aqui, eu acho. É, eu acho que buganvilha é este aqui. É Dilma, esse aqui é buganvilha, Dilma! Esse aqui é buganvilha, esse aqui é flor boiã, é flor boiã, flor boiã, tá certo, tio, desculpe. Aí, esse aqui é buganvilha, esse é buganvilha, esse aqui é o que tinha na minha casa, flor boiã, de frente a minha casa e uma senhora colocou olhos grandes e a planta secou, mas era a coisa mais linda, a mamãe era apaixonada, até hoje ainda chora pela planta. A gente colocava nomes como eles colocaram aqui, olha. Bebel. Aqui já é outro pé de buganvilha, mas de outra qualidade. Essa. Essa aqui é uma planta que chama-se argola de Nossa Senhora, brincos de Nossa Senhora. Essa aqui é cajada de São José, é linda. Cajada de São José é linda. Essa é vermelha, que também é rara, raríssima. Aí nós temos a branca, é que é essa aqui, que dá a branca. E temos a cor de rosa. Depois nós temos o pé de pinhão roxo, que usa muito nas macumbas. O pé. Isso aqui é o que, Dilma? Cerola. A cerola, a cerola e a pilha foi pro cacete. A cerola, 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 a